E o Boca saiu na frente, que nem falha, e como? Graciane fica com a bola e encobre o goleiro Ronaldo, Boca Jr. junto, Corinthians 0. Olha só o gol do empate, Paulo Sérgio é lançado pela direita, ele avança, chute e goleiro aceita. E frango, Boca Jr. classificado 1, Corinthians eliminado, também 1 placar final.